Agora nós vamos falar sobre o conjunto das rodas cobridoras. O conjunto das rodas cobridoras possuem duas regulagens. Uma das regulagens é a pressão que as rodas farão em relação ao solo para a cobertura do sul. Nessa posição ela está com a menor pressão. À medida que eu vou puxando o manípulo e encaixando mais para trás, eu vou colocando mais pressão nas rodas cobridoras em relação ao solo para fechamento do sulco. Exemplo que eu preciso de mais pressão, por exemplo, numa área com uma palhada muito densa. A outra regulagem que o conjunto das rodas cobridoras possuem é o ângulo de ataque das rodas. Realizado por este manípulo. Quanto mais para cima eu coloco a alavanca, mais abertas as rodas ficam na frente e mais fechadas atrás. Quanto mais para baixo eu coloco a alavanca, eu inverto a posição. Mais abertas atrás, mais fechadas na frente. Sempre com a opção de trabalhar com elas de forma paralela.